E aí, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje eu vim fazer o quê? O unboxing de compras da Amazon! Então, aproveitei aquela promoção que tinha de aniversário da Amazon. Claro que eu queria comprar muito mais livros, né? Só que eu não dou conta de ler tudo, porque recebo muito das editoras, então eu priorizo sempre as parcerias. E acaba ficando pro lado os livros que eu quero ler do meu próprio gosto, né? Não que não seja do meu próprio gosto os que eu escolho das editoras, enfim. Deu pra entender, né? Mas eu aproveito pra comprar os meus livros sempre nas promoções, então eu nunca compro um livro que saia me pré-venda muito raro, muito difícil. Ou um livro que eu quero muito... Não. Eu sempre espero uma promoção, aí sim eu compro. Então, como tinha uma promoção, não era aquela promoção, né? Mas como a gente sabe que o negócio tá difícil de ter promoção, como tinha antigamente, então a gente aproveita as que tem. Agora cheguei de conversa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Amazon. Tô com a minha tesoura aqui e vou começar a abrir. Eu não vou acelerar o vídeo, porque não vai precisar, né? Porque acredito que seja rápido. Essa caixa... Dá a impressão que eu comprei uns 20 livros, né? Olha o tamanho disso. Tampou meu rosto, meu corpo inteiro. Mas não, não comprei 20 livros, não. Comprei muito menos. Quem dera eu pudesse comprar 20 livros, não. Ai, consegui. Eu fiquei com muita vontade de abrir essa caixa, mas eu tinha que gravar vídeo pra vocês, então... Eu me segurei, então... Já dá um curtir aí por eu ter esperado pra abrir junto com vocês, tá? E se inscreve se você não for inscrito e ativa as notificações, compartilha com um amigo. Essas coisas pra ajudar as amiguinhas, né? Chega de conversa. Eu converso demais, gente. Esse que é o problema. Ou não sei se é o problema, né? Não sei se vocês gostam. Ah, já descobriu o que é que tem na caixa? Não tem livro, tem papel. Olha isso. Uma cobra, uma anaconda de papel. Olha! Por isso que pesou. Gente! Olha só. Só tinha o papel. Vamos começar, então. E eu já falei num outro vídeo de unboxing pra vocês que eu colecionando a Zahara, os livrinhos da Zahara. Os clássicos da Zahara. Então, a Bela e a Fera, daquela edição de bolso. Tava R$16,90. Eu não vou lembrar o preço de todos, mas os que eu lembrar eu vou colocar aqui pra vocês. Quer dizer, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então, já aproveitei a Bela e a Fera, que é um dos que eu mais quero, porque eu tenho um cantinho de Bela e a Fera ali e tem um cantinho de Alice. A Bela e a Fera se faltando o Fungo Pop da Fera, que eu acabei não comprando, mas depois eu vou colocar. Então, veio esse. Aí, eu amo thriller psicológico, romance policial, essas coisas, né? Então, comprei esse Sob Águas Escuras, do Robert Brinza. São quatro livros. Esse não é o primeiro, né? Eu acho que o primeiro é A Garota no Gelo, se não me engano. E esse eu ainda não tenho, então vou esperar ter os quatro aí e quero ler na sequência. Porque é a história da detetive Erika Foster, pelo que eu sei. Não precisa ler na sequência, cada um é um crime, acredito eu. Só que pra você acompanhar a história dela, é bom ler na sequência. E eu pesquisei no Submarino, na Saraiva e tava bem mais caro e eu paguei bem mais barato. Até quero ver se eu consigo pegar aqui pra falar pra você. Paguei R$ 22,80 nesse daqui, em outros sites tava R$ 39,90. E o da Bela e a Fera, tô aqui com a nota, eu paguei R$ 16,90. Então, achei que super valeu. Não que ele fosse muito caro, mas achei que super valeu. Aí, comprei Black Hammer, que eu gosto muito de quadrinhos também. Então, sempre quando tá na promoção, eu compro algum. Não tenho muitos, mas eu quero ter mais. E esses aqui também tava valendo o preço, porque todos eu pesquisei se tava valendo pra me comprar agora. Se a diferença fosse, tipo, R$ 5,00, eu podia esperar mais, entendeu? É assim que eu faço. Então, deixa eu ver o Black Hammer, R$ 19,90. Quero ver se os dois estavam R$ 19,90. Não, R$ 19,90 o primeiro, que eu acho que é esse, e R$ 21,90 o outro. Então, acho que valeu, porque eu tava vendo por R$ 30 e poucos. Olha o que mais temos aqui. Temos aqui Dark Side, claro, porque eu compro nas promoções. Os que eu não recebo deles, eu compro tudo nas promoções, porque são livros caros, né? E ainda assim, nas promoções, é caro. Então, Floresta dos Medos, eu paguei R$ 48,90. Olha só, é caro, mas no site deles, em outros sites, tava R$ 54,00. Não, esse era o mais caro, eu acho. Tava R$ 60 e poucos, então, acho que R$ 20,00, R$ 20 e poucos. Valeu a pena, né? Eu não abri pra vocês verem, mas vocês querem ver? Eu posso mostrar no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, gente. Aí comprei um que eu tava super querendo, Lady Killers. Nem sei se eu vou gostar, acho que vou. Mas essa edição é linda e eu coleciono Dark Side, então, mesmo que eu não goste do livro, eu quero ter o livro na estante, sou dessas. E esse daqui eu paguei R$ 41,90. E ele também tá tipo R$ 54,00, R$ 59,00 no site, então valeu super a pena. Aí temos mais um. Hum, eu não queria tanto esse, mas, gente, é fininho, né? Pelo preço que a gente paga. É o Francis. Todo mundo já viu aí no YouTube, então eu nem vou abrir o plástico, porque vocês devem acompanhar outros canais, então já devem ter visto, né? E esse daqui, vamos ver, onde você está, Francis, R$ 41,90 também. E ele também tá bem caro, na faixa de R$ 60,00 no site, então, valeu a pena. Ai, tão lindo, não vejo a hora de ler. E o último que eu comprei pro meu Bebeco. Não podia deixar ele sem. Uma trulha canina que ele ama. Esse daqui é, era R$ 9,90, tava R$ 9,90. Só que, gente, finíssimo, né? Mas como ele vai olhar e vai gostar, então, tudo bem, né? O problema é o quê? Tá refletindo. São tintas. Tintas fazem o quê? Bagunça. Quem tem que limpar a bagunça? Mamãe, então, né? Enfim, vou dar num dia que eu esteja bem disposta a limpar a bagunça dele, da roupa, da casa, de tudo, enfim. Mas eu comprei uma coisinha pra ele, pra ele ficar feliz. Ele adora a patrulha canina, então, é isso aí. Então, gente, gostaram das minhas comprinhas? Da Amazon, eu quase não compro. Então, vai ser raro eu trazer esses vídeos pra vocês. A não ser que seja uma mega promoção. Mas, eu amo comprar. Só que, assim, eu tenho que ter consciência que eu recebo muito livro e eu não dou conta de ler todos os que eu recebo. Então, imagina se eu ficar comprando, comprando o tanto que eu vou acumular de livros, né? Então, eu compro realmente. A minha prioridade é sempre os capa dura, que eu coleciono, e os da Darkside, que eu coleciono. Então, depois eu vejo os que eu mais quero e que tá compensando super e que vai ser um bom negócio se eu comprar. Os que tem um pouquinho de diferença, eu digo, não. Posso comprar depois, não tem problema. Então, é esse o meu critério. Quero saber pra vocês como é o critério de vocês na hora de comprar os livros. Comente aqui embaixo comigo, pra mim poder saber se todo mundo é igual a mim, se as pessoas são mais descontroladas, se as pessoas não compram nada, enfim. Então, é isso. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!